O Campinas é o caçula da Superliga e mesmo assim tem time para ser campeão logo no primeiro ano de vida. Iniciar um projeto como este é complicado. Imagina começar encarando dois favoritos ao título. A tabela desta temporada foi um pouco ingrata com o Campinas. Na primeira rodada, um duelo contra o Osasco e na sequência, uma batalha com o Rio de Janeiro. Faz parte no segundo turno não tanto. Acho que no primeiro turno foi, porque a gente pegou jogos mais difíceis logo de cara. E isso é sempre complicado. Depois tivemos a folga de Natal e Ano Novo, mas aí já pegamos logo os mesmos adversários na volta. Mas faz parte. De uma maneira ou de outra, você vai ter que jogar contra os dois e faz parte do contexto. O importante é tirar proveito desses jogos o máximo para tentar a evolução do nosso time, que tem apresentado altos e baixos. Mas com certeza para o futuro vai evoluir. Isso é que é importante. Diante das duas principais equipes da Superliga, o Campinas conseguiu apenas uma vitória na estreia contra o Osasco. E é justamente por saber o quanto é difícil vencer esses adversários que o time de Zé Roberto prefere evitar um cruzamento precoce no mata-mata. No nosso primeiro turno, nós acabamos cometendo um erro que foi gravíssimo. Poderíamos ter terminado em primeiro, que foi a derrota para o Praia. A gente acabou perdendo os três pontos. Perdendo de 3 a 0 não foi um resultado favorável para a gente. E nós vamos no segundo turno em busca do primeiro lugar para facilitar o nosso cruzamento nas oitavas. Então, eles sempre falam muito assim, Rio e Osasco, os favoritos a título. E vem sendo isso há muitos anos. Mas o Campinas entrou com tudo para buscar o título, para ser campeão. E eu acho que a gente tem que treinar muito a cada dia para conseguir, sim, fazer esses resultados virarem positivos para nós. José Roberto Guimarães conhece bem a hegemonia de Rio e Osasco. E, inclusive, participou dela treinando a equipe paulista por quatro anos. Para acabar com esse domínio, é preciso tempo. E talvez essa seja a maior desvantagem do jovem Campinas. Bom, galera, eu vim aqui para dar um recado. Fala, pessoal, aqui é o César Celo. Eu também quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV.